Gente, hoje eu vou dar uma explicação pra vocês aqui de uma aula da música do Alain Aladim Só liguei pra dizer que te amo É uma música muito alta de cantar Nem todos conseguem cantar na altura Então eu vou tocar ela em Fá Maior E vou explicar ela detalhada Porque ela tem uma transição, tem uma passagem, uma modulação Que nem todos fazem ela correto Então eu vou estar passando pra vocês aí a modulação e as notas menores também Tá? E vou explicar o solinho mais uma vez Detalhado pra vocês aprenderem aí, beleza? Dá licença que eu vou abaixar pro cabo do violão aqui É uma aula que vai ser um pouco mais longa Mas ela vai ser detalhadinha pra tirar todas as dúvidas aí Pra quem gosta de tocar essa música vai aprender e vai tocar bonitinho Beleza? Dá licença que eu vou abaixar pro cabo do violão aqui Então gente, essa música aí Ela é uma música Eu tocando aqui em Fá Maior Ela faz isso aqui Fá Maior Lá com sétima E Ré menor Dó E volta pra cá de novo Essa é a parte da introdução da música Faz assim Aí agora ela faz isso aqui Si bemol Lá menor Sol menor com sétima E Fá Vai ficar assim Ela começa a cantar daqui Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Em momentos que felizes nós passamos Olha que velho Se morrer, irá morrer junto comigo Entendeu, gente? Se morrer, irá morrer junto comigo Tá beleza, gente? Então olha As notas delas são essas Fá Maior Lá com sétima Ré menor Dó maior E volta pra Fá Quando tu começa a cantar a música Aí já é aqui Fá maior Lá com sétima Ré menor Dó maior Ó Si bemol Lá menor Sol menor E Fá maior Beleza? Aí o som dela, gente É isso aqui Eu vou gravar uma base aqui E eu vou fazer o som pra vocês, tá? Aqui tu traça na segunda corda Ó Aí vem aqui já Na segunda corda Aí volta mais um aqui Ó Ó Aqui ó Primeira e terceira corda Quinto E sétimo traço Ó Aberto Aberto quando eu falo, gente É que não é o mesmo traço É aberto aqui, ó Ó Não é aqui É aqui aberto, tá? Ó Primeira E terceira corda Quinto E sétimo Sexto e sétimo traço Ó Bate as duas cordas juntas Ó Agora eu vou fazer direto pra vocês verem Tá, ó Ó Vai ficar assim, ó Com a base Fica assim, ó Beleza, gente Explicadinho Só treinar aí Que vocês Vão pegar A batida é essa aqui, ó Ó Tocou assim pra letra A batida dela é essa, ó Ó, gente Dá uma abafadinha aqui, ó Ó Ó Ó Se quiser Faz assim, ó Ó Legalzão, ó Bate aqui, ó Ó Tocou assim, 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 ó Beleza?